A dona Diva tá na bronca. A cada chuva, o lote dela vai diminuindo, por causa da grande quantidade de água que vai levando a terra. Eu tenho medo, né? De levar as plantas até a minha casa, né? Não vai porque a minha casa é alta, mas aqui dentro do lote ele vai. Eu fico com medo. Até a cabeceira do bueiro começou a desmoronar. Esse vídeo mostra a casa da dona Idália, alagada por causa da forte enxurrada. Olha o canto de água que tá descendo. Aí no canto da casa. Aí na garagem. É que a água desce com tanta força da parte alta que vai alagando tudo aqui embaixo. E os moradores desta região ficam no prejuízo. Fico preocupada por causa que a água entra, né? Invade a casa e a gente, igual eu tenho meu filho que mora no fundo também, às vezes ele não enterra em casa e eu tenho que socorrer a minha, a dele fica, né? Vulnerável. Por causa do grande volume de água, as manilhas não suportam e o córrego transborda. Aí o transtorno é garantido. Além disso, os bueiros vivem entupidos, o que só contribuiu para aumentar o tamanho do problema. Tá vendo essas manilhas no leito do córrego João Cesário? Elas faziam parte do sistema de proteção da cabeceira da ponte para evitar erosão. Mas a cada chuva que passa, as manilhas rodam cada vez mais. Tá complicada a situação, né, Fábio? Muito complicado, viu, meu amigo? Eu não sei mais o que fazer, porque já fiz dois muros aqui. A manilha aqui me ajudava bastante. Ela está indo, o córrego está levando. Toda vez é assim, né? Chove forte, a água entra lá para sua casa. Entra lá para dentro de casa, invade a minha casa. Meu ponto de comércio aqui, inclusive, está sujo até hoje, porque eu não lavei, porque não tem tempo. De acordo com a Prefeitura de Anápolis, a população pode colaborar para manter os bueiros limpos. Então, quando a gente começa a ter algumas pegadas ambientais nesse sentido, seja evitar de descartar o lixo de forma incorreta, evitar de descartar um móvel de uma forma incorreta e optar pelos serviços da Prefeitura, optar por fazer o descartamento ambientalmente correto, a gente consegue ter ali uma eficiência e uma seguridade dentro dos nossos serviços. Além disso, a Prefeitura tem serviços de catatreco e coleta legal. Se o contribuinte observou que na rua dele tem um bueiro entupido, se ele observou que na rua dele tem ali um lixo acumulado, um resto de entulho acumulado, um móvel acumulado, ele pode estar entrando em contato, sim, com a Prefeitura e irá ser programada uma limpeza daquela área, buscando mesmo essa sanidade. Prefeitura